Na manhã de ontem, desta segunda-feira, um homem de 46 anos foi preso na Praça Padre João Machado, no centro de Capitólio, após cometer uma série de delitos. De acordo com a polícia militar, o suspeito, que estava sob o efeito de drogas, colidiu em três veículos ao longo da rodovia MG 050, enquanto seguia de Piuí a Capitólio. Já em Capitólio, ele atropelou um motociclista, abandonou o veículo utilizado e fugiu do local do acidente. Por meio de denúncias, a polícia militar foi acionada, indicando que o suspeito estava na Praça Padre João Machado, no centro de Capitólio. No local, o suspeito ainda quebrou a mão de um homem que tentava imobilizá-lo e deu uma garrafada na cabeça dele. Bem, após ser imobilizado por dois populares, o homem foi preso pelos policiais e encaminhado à delegacia de Piuí, onde responderá pelos crimes cometidos. Ainda segundo informações da polícia militar, o suspeito possui uma extensa ficha criminal com diversas passagens pela polícia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.